Eu sou o cara campeão em cantar música errada. Tinha uma do Legião Urbana que falava Meu filho vai ter nome de santo E eu cantava Meu filho vai ter Gomes dos Santos Tudo errado. A Anitta cantava uma de vocês. Eu cantava a de vocês, eu cantava Comigo Ela Não Vai. Até o dia de hoje eu lê o roteiro e falo Aí é domingo, ela não vai. Como era que você cantava? Eu achava que era comigo, ela não vai, vai, vai. Comigo Ela Não Vai Não. É, eu achava que era comigo. Aí hoje eu aprendi que é domingo. Tem alguma música que vocês cantavam errada, gente? Aquela do Bolinho? Como é que é aquela? Como é que é aquela? A do Oh Mila, mil e uma noite de amor com você Na banho, a banho, a banho, a banho, a banho Um bolinho abandonado Era isso? Um bolinho abandonado Como que é? Um bolinho abandonado A minha mãe falava Eu e você Você e eu Jiu-Jitsu Olha, o meu sobrinho que tá ali Eu tenho um sobrinho que tá ali atrás Mas não pode vir pra frente Porque a gente é direito da criança A criança não pode aparecer no programa Uma merda, né? Mas enfim, se ele tivesse aqui A música do Léo Santana Abaixa que é tiro Ele canta Abaixa quietinho Você abaixa quietinho Seu pai também tem Na minha época era assim O pessoal de honora sabe, né? Mamá, mamá Mamá, mamá minha Puta Não posso falar Que música é essa? Vou dar porrada Porrada vai no... Não pode falar também Seat Boy Eu achei que a Jojo Todinha era maluca Eu não faço ideia de que músicas são essas que ele tá falando, mas enfim, se o pessoal da plateia, você que tá aí em casa, também cantou alguma música errada, manda pra gente, que a gente vai passar os melhores aqui no programa, já tô doida pra ver, o pessoal já tá mandando mensagem sobre o programa, como é que tá aí o Painito e o Vitor Sarro, as mensagens? Tá tentando ler aqui o roteiro, né? Tô tentando ler, o terror desprevenido, vai expor, vai expor. Ela quer saber se o pessoal de casa já tá mandando mensagem. Tá geral, tá geral. Tá geral, tá? O telefone não para, tem que chamar o técnico até da coisa pra descongestionar aqui. E o pessoal tá mandando, vamos ver no telão o que o pessoal tá mandando. Já registraram até alguns, olha só. Álvaro Moraes, Painito, sem dúvida o auge dessa temporada, que medo, gente. Vai lá, eu tô na merda. Só a Anitta mesmo pra fazer a gente ver Melin cantando El-Chan. Pois é, gente, essa é a intenção desse programa muito louco, só quem me ama aceita. Passou um hino de programa, Anitta já pode investir na carreira de rapper também. Gente, cada dia a gente evolui um degravo. Vamos lá? Anitta não pode ouvir um pagodão swingueira que começa a performance. Eu fui botar logo o meu short, gente. Que na correria não deu tempo de eu me arrumar, tava de calcinha. Anitta, tô adorando o programa, o David tá arrasando com o inbox, é um olho no YouTube, outro na TV, tá muito bom, amei. Beijo. É bom pra quem é vesgo, né? Vai, próxima. Renato Augusto, me chama pra esse grupo. É um que eu rebolo. Vai, próximo. Acabou? Não. Acabou.